Fala galerinha, como vai o mundo tão caótico dos assassinos nessa vasta vida real que partilhamos? Hoje vamos mostrar apenas 3 pequenas notícias que andaram circulando pelo mundo de Assassin's Creed e seu resumo mais detalhado para nossos colhos curiosos. O agente comunitário da Ubisoft, Gracie Orlett, escreveu uma postagem no Reddit desabafando que a franquia de Assassin's Creed presente sérios feedbacks, visando compreender o que os fãs da série esperam nos jogos e assim recriando um espaço mais harmonioso para a franquia. Ainda nesse ponto, ele descreve que a economia da franquia parece estar decaindo e ressalta que sua queda pode significar uma drástica mudança no mundo da série. Nós sabemos que as vendas é uma parte importante da experiência de gameplay, onde se houver muitas vendas podemos compreender melhor o lado dos jogadores e assim acrescentando melhorias em missões, recompensas, upgrades, etc. Mas tudo feito num caminho balanceado, ele escreveu. O fato se resume ao problema das quedas de vendas de Syndicate que sofreu desconfiança entre os jogadores por ser um antecessor. Assassin's Creed Unity não ter agradado grande parte dos fãs da série. Por esse fato, o Syndicate acabou não possuindo os mesmos olhares que a série emanava ao longo do tempo. E na segunda notícia de hoje, temos a confirmação breve de que personagens dos jogos aparecerão no filme de Assassin's Creed. Como todos já sabiam, a gente tinha apenas confirmações de personagens inéditos e nenhuma resposta sobre protagonistas ou personagens secundários nos filmes. A Ubisoft voltou à tona e respondeu que sim, vão ter personagens secundários nos filmes estreando nas telonas do cinema. Mas não puderam dizer mais nada. E na terceira bombástica notícia de hoje, temos o vídeo que mostra as gravações do filme e o trabalho de realizar um salto da fé de 125 metros de altura. Além, claro, de aparecer uma breve cena da maçã do Eddick que ninguém deu a mínima atenção. Sem mais delongas, aqui está o vídeo. O filme de Assassin's Creed, eu só queria que seja um livro incrível. O filme de Assassin's Creed, eu sou um livro que é um filme para o filme, que são dinâmica e que se sente muito emocionante. E nós tentamos base as muito possível em realidade. Eu estou Dave Walters e eu estou com a boa Michael. No filme, o personagem Michael Fassbender é caído, e ele tem que pôr um leap de fé, pôr 125 feet. Normalmente, seria um personagem digital que pôr. Damien é o melhor, então vamos fazer isso para real. Justin quer ser tão real como possível. Vamos para o mundo real. Não nos reforçamos em visual efeitos. Vamos começar ao baixo, o primeiro jump é só uma questão de figuring out a timing da free-fall. A total de futebol na bag é apenas 10 metros por 10 metros, então quando você está lá, é o tamanho do A4 de papel. Vamos fazer o primeiro jump, 70 feet. Vamos ao novo. 3, 2, 1, GO! 2, 1, GO! Eu vou desculpar e vou... Ah, eu estou bem, sim. Eu vou desculpar e vou...